A União Europeia acabou de votar por unanimidade no Parlamento Europeu uma recomendação aos Estados-membros que incentivasse a economia social porque ela é fator de desenvolvimento, é fator de criação de riqueza, é fator de criação de emprego e tudo isso de uma forma sustentada. As instituições de economia social não se desconcentram, não saem dos seus países e, portanto, é um tema da maior importância na Europa e também naturalmente em Portugal, desde logo porque Portugal é um dos países da Europa onde a economia social tem menor peso. Vão até Evra, é lá o sítio ideal para nos encontrarmos porque os congressos são locais de encontro, locais de partilha e locais de convivência entre pessoas que têm a mesma missão e o mesmo objetivo na vida.